O que é isso? O que é do Dendê, eu vou dizer como é que é Lá não tem mole, nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o Bop treme Não tem mole pro exército civil, nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê, também é terra de Deus Vamos lá! Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Nós vamos ver a nossa família. Nós vamos ver a nossa família. Nós vamos ver a nossa família. Só vamos ver a minha família. Pega minha cabeça. Chave minha cabeça. É chave no garoto. dois de pistola e outro com dois oitão Um vai de ouro na frente esgotado o tamburão Vem mais dois na reta, aguada mas tão de croque na mão Amigos que eu não me esqueço, nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto só pra fazer teste De Ina Indratec pistou o seu de enxaste Eles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metralha A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta Nas entradas da favela já tem ponto 50 E se tu toma e um pau será que você grita Seja de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês E finaliza o rap detonando de granada Arra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ca-que-bum Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que você quer ir embora? É assim, mas acho que é meio mal. Você quer ir embora? Você quer ir embora para os membros da sua casa? Pode ir embora? E... Deus... Você sabe que você pode ir embora para a sua irmã. Pode ir embora? Ok. Ah... O que eu queria ir para você, Jasmine? É assim mesmo. Se você quer ir embora, você pode ir embora para não se não se torne. Então você pode ir embora para não se torne. Você pode ir embora. Para eu não vou embora para ir embora. Ok, mesmo. Ok! Obrigado! Vem embora. Vem embora. Vamos lá. Vamos? Vamos lá. Vem embora. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, não há nada. Tchau, não tem a mão. Você não quer que eu. Você não quer que eu. Tchau, tchau. Bem, bem, tchau. Não tem a ver, porque ele não tem a hair. Vamos tentar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Está eu do cão que 201, porque a meng�ang, mas nós temos atếm e? Tem isso também. Tchau, tchau, vamos fora. Tchau, meu querido. Tchau. P multa ao quarto de riz. Tchau, vamos para o quê? Ai, não conseguimos? Estamos lá nao? Estamos lá no lugar? Não, não. Estamos lá no lugar? Você é uma boa! Não era como eu não era como um gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no quarto. Vamos lá. Puxa-puxa na mão. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.